Música Você é o agente ou o motor da obra, então se você não interage com ela, não acontece nada, ela não funciona sozinha. Música Meu nome é Leonardo Crescente, minha formação é de arquiteto, comecei trabalhando como fotógrafo, diretor de fotografia. Meu nome é Regiane Cantoni e eu pesquiso arte, ciência e tecnologia há mais ou menos 20 anos. Música O que te representa no mundo? O teu corpo. Então o que é mais importante? É usar o corpo, é usar o corpo como centro desses trabalhos. Ele que vai gerar a interação, a movimentação, o estar ali, os efeitos. E o primeiro trabalho foi o infinito ao cubo. A medida que a gente montou uma maquete improvisada, que eram seis peças de espelho quadrada formando um cubo, quando a gente colocou, olhou para uma fresta, deu já uma sensação de vertigem, porque a gente olhou um espaço que era infinito. Outra coisa que é muito interessante nesse trabalho é quando você entra, se você quebra um paradigma muito forte, que é da tua dimensão, do teu espaço. E você entra num espaço pequeno, ele se torna infinito. Então a primeira sensação é, ó, onde eu estou? Música E na verdade o que acontece é que você tem uma sensação de bem-estar quando está dentro do espaço. Quer dizer, quando você está no cubo, você tem uma aula de perspectiva ali, de dimensionalidade, de lucro. Sem ter aula, sem que ninguém fale, você está vivenciando isso, você está sentindo, sentindo com o peso do teu corpo. Você pode simplesmente entrar numa obra dessas e brincar. Música A experiência com o Léo é muito interessante, porque é a primeira vez que eu trabalho com um namorado e ela aumenta a intensidade. Como eu sou, nós somos totalmente obcecados pelo trabalho, isso é genial. Nossa dinâmica de trabalho na criação não envolve divisão, a gente discute o projeto, mas quando a gente parte para a execução do projeto, naturalmente isso envolve uma... A gente se divide. Na verdade a gente age naturalmente mais em direção aos campos que cada um tem mais domínio. Os nossos trabalhos são muito físicos. Usa tecnologia mecânica, eletrônica, usa computação, depende do projeto. Tem projetos que são muito elaborados. Na verdade a gente não se fundamenta em nenhuma técnica específica para desenvolver o projeto. De acordo com a solução, a técnica vem. O espelho era um trabalho que a gente queria fazer um trabalho mais compacto e que conforme você se aproxima dele, ele vai ficando côncavo. À medida que você se afasta, ele volta a ficar plano, se afasta mais ainda, ele fica a conversa. Nos interessa muito também discutir a questão da magia e da ciência, porque nesse caso a intenção era um espelho na parede, só que é um espelho mágico. Então a maioria dos projetos, eles têm isto, eles têm a magia acontecendo e o sistema aberto para que as pessoas possam perceber como aquilo está construído, como aquilo foi desenvolvido. Quem que não se encanta de abrir um relógio e ver o mecanismo funcionando? Às vezes é mais bonito do que o próprio relógio. Cada vez que a gente explica como funciona qualquer desses trabalhos para as pessoas, qual que é o mecanismo que está por trás, o encanto cresce ainda mais. Ao invés de quebrar o encanto, que é você regulou o truque, não, ele fica mais cativante ainda. O túnel é uma sequência, em seis metros, ele tem uma sequência de 92 frames de alumínio, moldura de alumínio. A ideia é você passar e desestabilizar o ambiente. Aí a gente teve uma surpresa, tivemos um efeito inesperado no túnel. Os frames são de alumínio, então quando você vê uma pessoa aqui dentro, você pode me olhar através desse aparelho, se eu estiver aqui, mas se ele estiver aqui, você já não me vê mais. Mas você vai ver o meu reflexo aqui. Então ele tem uma visão quase cubista, porque você me enxerga de frente, mas você enxerga o meu reflexo de lado. Na verdade, os projetos são teimosias, quase. Você precisa descobrir aspectos, você se coloca um problema. E o grande barato é encontrar uma solução interessante para aquele problema. Desenho é um projeto novo, é como você está apaixonado, né? Você fica sem dormir, você fica até tarde, você acorda com sono no dia seguinte. Mas é prazeroso. Eu acho que a gente faz isso primeiro porque é um grande prazer fazer. Assim, para a gente é sempre uma descoberta. O projeto artístico é um projeto de vida, é um projeto que te contamina, que abrange a tua existência. É como gerar filhos, construir coisas juntos. Acho que renova muito a relação também. Por isso que é muito bacana namorar um cara que faz isso com você. Facilita muito. Facilita muito.